Por falar em economia, a partir de amanhã o motorista vai pagar menos pelo DPVAT, o seguro obrigatório de veículos. O DPVAT é um seguro obrigatório para todos os proprietários de veículos no país. Ele cobre casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistência médica por lesões causadas por acidentes de trânsito. A partir de 1º de janeiro, os motoristas vão pagar menos por esse seguro. O preço para carros de passeio e táxi foi reduzido em 68% e será de R$ 5,21 e para motos R$ 12,25, uma queda de 86% em relação a 2019. Toda redução no nosso bolso, no bolso do contribuinte, é uma boa, né? Eu acho que é bastante justo, né? Anteriormente o valor era bem alto. O pagamento do DPVAT continua sendo obrigatório junto com o IPVA e é um requisito para o motorista obter o licenciamento anual do veículo. Mas a partir de 2021, o DPVAT passa a ser um produto de seguro como outro qualquer existente no mercado. O motorista vai poder escolher qual seguradora ele vai querer contratar. A redução do preço do DPVAT ocorreu após um estudo da equipe econômica do governo mostrar que a parcela do seguro obrigatório repassada ao SUS em 2019 foi apenas de R$ 965 milhões. O Ministério da Economia chegou à conclusão de que o seguro obrigatório tem pouco impacto para a saúde pública, já que equivale a 0,79% do orçamento total definido para a área este ano. Não.